Vocês sabiam que o nome do Cazuza, que completaria 50 anos, agora, vocês sabem qual é o verdadeiro nome do Cazuza? Pô, ninguém sabe. Então, ela sabe. Qual é? Fugiu. É, Jorge Israel também é cultura. O nome do Cazuza é Agenor. E vocês sabem qual é o outro Agenor, casca grossa da música brasileira? Que faria assim, ai, beleza. E agora eu vou fazer uma ligação entre os dois, uma introdução à música do Cazuza. Cartola, cartola. Tô indo pra cartola, hein. Cartola, então. Pode crer. Porque a música não tem fronteira, hein. Se até o ano 2000 o mundo não acabar. E eu estiver vivo na lua um par. Eu sei que pra sempre vou te amar. Porque não sei assim, baby. Não sei assim, baby. Não sei assim, baby. Não sei assim, baby. Bate outra vez com esperanças do meu coração Pois jamais o que meu amor é não Volto ao jardim Com a certeza que eu devo chorar Pois pensei que não quero te olhar Eu conheço minhas mães Com importagem com as roupas não falam Simplesmente com as roupas não falam Eu conheço minhas mães Eu conheço minhas mães Eu conheço minhas mães Eu conheço minhas mães Dias frias para ver os meus olhos Aorre e questão de sonhos Meus sonhos Meus sonhos Meus sonhos Meus sonhos Meus sonhos Eu conheço minhas mães Com importagem com as roupas não falam Simplesmente com as roupas não falam Eu conheço minhas mães 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 Amém. E viva Cartola!